O seguro-defeso para mim, ele é muito importante, pelo seguinte, porque eu vivo da pesca, sou pescador profissional, entendeu? E é um direito que me assiste também, eu tenho o meu seguro-defeso, então quando chega no seguro-defeso, eu não pesco. Agora, esse auxílio do dólar da pesca, me serve para o problema que eu tenho para ver saúde, sou diabético, sou hipertenso, entendeu? Sou de bebida, papagaio, coluna, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando eu busco, vou buscar o remédio na farmácia, tem outro custo que não tem, eu tenho que ter o dinheiro para me comprar também, entendeu? E me favorece em tudo, no dele em casa, entendeu? É importante mais o seguro-defeso para mim.